Como já tá aqui? Mentira! A Leofa não tá. Ele falou um conto. Tá respondendo o fórum. Tô trabalhando. Eu terminei, na verdade, massa. Nossa. Deixa eu ver... Ah, ele tá... Eu queria a Bia de parça. A Bia do meu lado e a Gabi do outro. Qual que você vai escolher? Tut, 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 tut. Quero ver. Do lado da Gabi. Tô louco. Tô, meu. Oi. Tô, Cristalão? Eu, oi. Ei. Lembrei o Cracker. O Cracker queria tirar piadinha comigo lá. Eu falei... Tira de viadagem, moleque. PÁ! Foi fácil. Só que o bullying... Todos os olhos. Ah, mas ele quer começar, né? Pois é. Mas ele não aguenta. Ele sofre depois. A B... A B saiu... A B saiu... Saiu. 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 Oh, fraco. Ali é o Pato, velho. Pfff. Pelo... Pá! 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 Você quer ver, você quer ver. Eu vou gravar esse moleque, cadê o gravador? Quando um cara tá muito avoroçado, tá prestando atenção como ele tá avoroçado? Tipo, doidão. Não, eu também jogo meio doidão assim. Não, tu não joga assim. Tu tá ligado, mata um cara que vai fazendo um ponto correto. Não, nossa. Não, tipo, eu jogo um cara que vai fazendo um ponto correto, não, nossa. Eu mato o cara vermelho no outro, se tiver outro já venho nele. Eu jogo meio que no susto, se eu, tipo assim, eu tô lá matando um cara e aparece outro, eu vou focar o cara que chegou. Você pega meu foco, o cara que chegou. Não, me fala se eu estiver olhando. Pode ir. Ô, Bia, sai do shift. Ah, não. Eu sei onde você tá, velho. Nossa, ninguém aqui pode me ajudar. Chego o Hunter, chego o Hunter. Pô, você viu? Deve ser inútil, me ajuda. Eu não quero morrer. É, mas na hora que ele mudou eu tava muito louco. Eu não quero morrer. O Hunter que morreu? Trafalha esse hack. Meu Deus, velho. Eu mato o cara e me chama de Hack. eu gravei, esqueci de hack bicho quem é hack? hunter, lixo é o hunter? ah os caras me chamam de hack eu mando carinho feliz aqui é anti knockback velho não pode me chamar de mentiroso, pode até me banir por ele, mas ele é anti knockback não você viu o noto? você gravou? não eu tava onde é com o iphone olha o time ali velho vai tirar a ação comigo mano cadê? ali ó de mim ó mano o cara fala que ali tinha seis blocos de distância tu tava em cima do cara tá ligado? tava em cima do cara é tipo a ele inteira a ele inteira deve ter o que? um outro bloco de distância não 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 gabi pede a gabi pede a gabi passa comigo fala não bate não ah atrás 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 eu tive de três mano eita eu falei de família já vi é ela já tem eu vou aí eu vou aí não sei quase quase que eu te dou uma flecha vai correu 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 só vem pode vir podeixar velho o negócio aqui não chama de raiva gola dar cadê aquele outro? já tá lá maluca? nossa ta muito lagado life ó vc Nossa, ele tacou 5 mil lava Sai, sai vazado, sai vazado Vamos voltar, sai vazado aqui Acabou, acabou Acabou não Tem alguém no meio Que se chama máscara Eu sei Vp1? Não Não, quadrabia Não me mata Não, vai Matar fudinho é fácil Então volta todo mundo Nossa, olha onde você está ainda Tem muita lava, tem que ter como sair daqui Eu vou lagar o servidor, mas O que você resolve, Bia? Quer me dar uma espadinha? Quer me dar uma espadinha? Não, 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 quase cai Volta, 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 volta Ah não, não entra no kit PVP Tem um bloquinho no seu terra Ah tá, é pra entrar no kit PVP? Não Por que não pode? Deixa eu falar Não, eu entendi, tava precisando de um somo chat Pai, por que entrado? Tô gravando, hein? Oxe na pvp 1 não nem vem para o rio que naquele momento que tivesse uma chance até a batalha todo mundo a acolhe de ele com o que o rio o que o rio não só quer na ou o rio aqui em que o país é o uso uso não só ele não é a que deixar de mim aí eu posso ir aí aí ele aí ele manda coraçõezinho e não tem um bagaço vem Hunter Eita Eita Hunter Hunter é bom demais no BVP até demais é até demais velho eu vi sua cabecinha eu vi sua cabecinha tá gravando Hunter e agora eu tinha que ter medo de pôr por favor tá E aí E aí não velho a Gabi comendo tua massa a seco tá E aí E aí eu tava lá não cara depois do nega-sky eu acho que teve seu almoço sei lá quantos anos foi GG quanto tem agora? 200 e 17 até 5 não tinha vida esses dias então não sei, olha o batman o batman tá aqui eu ainda espero um dia que me denuncie no fórum já já denunciaram